Sejam todos bem-vindos no canal da Casa Casinha. Muito obrigado a todos vocês que estão se inscrevendo no canal da Casa Casinha. Muito obrigado a todos vocês. Hoje eu vou estar falando aqui do prantio, né? De que dia bom para você estar plantando seu coejo, seu alecrim e seu manjericão. Tá? Que dia que é ideal para você estar plantando ele. Chegou na sua casa, muitas vezes chegou na sua casa, você não sabe o dia de plantar. Gente, claro que tem dia para tudo. Bom, tudo tem dia para tudo, tá? Tem hora para tudo. Então também, dia de plantar também. Nós temos quatro fases no mês da lua. São fases. Cada fase dura de sete a oito dias. Então essa fase governa todos os seres vivos aqui na Terra. Tá? Todos os seres vivos, plantas e animais. Tá? E influencia também os humanos. Então, quer dizer, não vou entrar em muitos detalhes. Mas eu vou só dizer o seguinte. O que você quer que a sua planta cresça? Seria ideal plantar na lua crescente. Tá bom? Porém, sua planta vai crescer muito. Vai crescer muito. Vai crescer muito. Vai ficar fraca. Qualquer ventinho vai estar jogando ela no chão. Tá? Tá muito fraca. Tá? E outra coisa, vai ser mais um pouco suscetível a doenças. Tá bom? Fugão. Vai estar mais sucessivo a doenças. Vai ser uma planta mais fraquinha ali. Se você for plantar na cheia, crescente, cheia. Na cheia, sua planta vai encher mais. Vai ficar mais bonita. Mas, entre aspas, né? Porque na cheia é onde as pragas vão atacar mais a sua planta cheia. Na lua cheia. Seria isso. Enche, mas porém as pragas vai estar atacando a sua planta mais. Agora, tem a lua minguante. Minguante, muitos produtores, pessoas mais antigas, preferem plantar na lua minguante. Por que na lua minguante? Por quê? A planta vai crescer menos, vai dividir. Mas, porém, não vai ter ataque. Vai diminuir o ataque de pragas. Não vai ser muito atacado por pragas. Não vai ser atacada por pragas. Então, a guia-lua nova seria, vamos supor assim, plantaria. Mas só que ela não cresce. A força mágica está para enraizamento. Então, não vai crescer, não vai desenvolver. Então, eu indico a vocês aí, como estão ensinando, plantar a planta. Como disse, você comprou a planta, tá bom? Reserva ela no local aí. E plantar ela na quarto dia da lua cheia, até aí a lua minguante aí. Você pode estar plantando e vai diminuir o ataque de pragas, tá bom? Ataque de pragas. E lembrando, planta saudável, gente, bem saudável, ela não dá praga, tá? Ela não, as pragas não atacam. Ela tem defesa. Quando a planta não é bem tratada, não está bem nutrida, as pragas vão atacar mais sucessivamente. Então, eu indico o plantio aí pra vocês aí, na lua, quarto dia da lua cheia, a lua minguante aí, né? Minguante pra vocês estar plantando aí. Não vai crescer muito, não vai desenvolver muito, mas porém, ela vai ficar livre dessas pragas aí, tá bom? E lembrando bem, planta saudável, né? Não dá doença, desenvolve bem. Essa que eu tinha pra dizer pra vocês aí, né? Então, vocês reserva, né? Arruma o substrato bonitinho, põe a planta no local aí, né? E vai estar aí plantando ela aí, né? Nessa data aí. E qualquer dúvida, né? Pode estar perguntando, muitas vezes a gente demora pra responder, mas a gente vai estar esforçando aí pra estar respondendo a todos vocês aí, né? Que é isso que eu tinha... Deixa eu ver que é só isso mesmo que eu tinha pra falar pra vocês aí, né? O dia do plantio aí, né? Que vocês... Mas tem muitos mais, né? Mais coisas, né? Que a gente poderia... Tem que aprender aí sobre as plantas, né? Pranta é um ser vivo, né? Que merece cuidado, né? Merece cuidado. Então, é bom você estar olhando aí o local, como diz, local, rega e adubação, tá? E adubação que você deve estar aí, né? Para a sua planta continuar bonita e saudável, tá bom? Essas aí são mais essas dicas de hoje aqui do canal da Casa Casinha. Muito obrigado a todos vocês. Direto daqui da região metropolitana do Belo Horizonte, Minas Gerais. Este é mais um vídeo do canal da Casa Casinha. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Obrigado.